Futebol 7, oferecimento. Pênalti, liga o melhor do esporte. Zembier, a cerveja catarinense. Infoquadras.com, encontre quadras e times de sua região. Federação de Futebol 7 de Santa Catarina e Confederação Brasileira de Futebol 7. Gente, quero agradecer por mais um estadual, inclusive uma novidade que nós fizemos foi a Série B. E foi muito gratificante pela qualidade das equipes que vieram nos prestigiar. E prestigiar sim o estadual a qual fizemos e não nos arrependemos de ter feito essa Série B. Conseguimos equipes de qualidades, conseguimos equipes disciplinadas, conseguimos equipes de fora também. Que era o nosso intuito de fomentar o esporte feminino e criar uma Série B. A qual criamos com uma qualidade extraordinária. Eu quero agradecer a vocês, Praet, ao Valência, uma equipe nova, que eu tenho certeza que vai crescer muito no futebol feminino. Lógico, Valência tem que tirar uma jogadora. Vocês sabem, né? Ela já até se afastou. Mas é a gente da gente. Mas eu quero agradecer sim. Obrigado por tudo que vocês fizeram. A federação. Ao esporte feminino, ao futebol feminino em si, pela Série B. Vocês, Praet, Valência, ano que vem já estão na Série A. E sempre vamos contar com a colaboração de vocês, a qual vocês fizeram nesses dois dias que passamos juntos. E foi um dia maravilhoso, porque eu vejo que a gente está no caminho certo. Praet não a conhecia, desculpa. E foi um prazer nosso conhecê-los. Vocês estão de parabéns. Valência, uma equipe nova, eu vinha conversando com essa moça, que falaram uma palavra que ela não gostou via vídeo, mas ela mostrou o trabalho dentro de campo e a gente mostra assim. Nós, federação, hoje nós temos três federações aqui em Florianópolis. E eu não mostro ofendendo ninguém e menosprezando as outras. Eu mostro o meu trabalho. E o meu trabalho eu estou me mostrando e a gente está onde está hoje. E eu digo pra ti, o que você fez, você mostrou o trabalho. Você é vice-campeão. Eu quero ir pra lá. Eu quero ir. O que é isso? Para fazer a entrega do torcão do vice-campeonato, vamos chamar ali a professora Técnica do Praia para fazer todo o benefício de sua letra. O que é isso? 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 O que é isso?